Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro e vamos dar início a mais uma palestra para o grupo Aulas da Vida. Hoje com o tema Estou Sendo um Problema. O tema de hoje é para a gente rever o nosso comportamento, para a gente rever algumas questões que dizem respeito às nossas atitudes no dia a dia e para a gente aprender um pouquinho mais sobre a doutrina. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de pedir a vocês que estão me assistindo nesse momento que façam uma pequena prece junto comigo, pedindo a Deus e aos bons espíritos que nos abençoem nesse momento, que eles possam trazer um pouco de luz, um pouco de conhecimento, que possamos aprender um pouco mais e que os bons espíritos nos auxiliem e nos amparem nesse propósito de aprender um pouquinho mais hoje e sempre. Vamos pedir então que cada um de nós possa receber em seu lar as bênçãos de Deus para que possamos, para que possamos juntos, espalhar um pouco mais do Evangelho de Jesus e um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, quer que sim seja. A palestra de hoje faz parte das apresentações da TV SEAC e da Rádio SEAC e o tema, como eu disse, é Estou Sendo Um Problema. Mas eu não quero ser um problema, né? Quando a gente fala desse tema, Estou Sendo Um Problema, temos a impressão de que nós podemos causar problemas. Mas, dependendo do nosso comportamento e da nossa conduta, a gente pode causar algum tipo de influência na vida das outras pessoas. E é sobre isso que eu vou buscar lá no Evangelho as palavras de Paulo para os Tessalonicenses, que está lá no capítulo 3, no versículo 6. Paulo, como vocês sabem, ele não viveu junto de Jesus, né? Ele é o apóstolo tardio porque ele conheceu Jesus, né? Ele perseguiu os cristãos e depois Jesus aparece a ele. e pergunta a Paulo por que está me perseguindo e aos meus. E aí Paulo se converte ao cristianismo e passa a pregar. E nas suas pregações ele escreve cartas para as pessoas, para os povos. Então, nós temos várias epístolas, que são as cartas de Paulo, orientando os povos sobre as questões do Evangelho e sobre as questões do cristianismo. Então, Paulo escreve aos Tessalonicenses para que sigam seu exemplo de trabalho. E ele diz o seguinte nesse trecho do Evangelho. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Esse trecho, no primeiro momento, ele parece estranho, né? Porque ele está pedindo para se separar das outras pessoas, né? Separar dos irmãos. Mas ele está dizendo assim, as pessoas, né? Irmãos, aqui ele está dizendo todas as pessoas, não que são do mesmo sangue, mas que compartilham do mesmo conhecimento, da mesma fé, né? Que seguem os mesmos princípios. Então, ele está dizendo assim para que, como uma orientação, né? Para chamar a atenção, né? Dos cristãos, que não estão seguindo o que pregava Jesus e os conselhos que ele também, como evangelista, estava passando para a população. Então, ele diz assim, Que vos aparteis, né? Que você se separe, que você fique longe de todo irmão que anda desordenadamente. Desordenadamente, significa fora de ordem, né? Fora da ordenação, fora de como está sendo escolhido, como está sendo feito as orientações. Segundo, então, a tradição de que nós recebeu. Então, ele diz assim, Eu já passei orientação para vocês e quem não estiver seguindo as orientações que eu passei, então, que vocês se separem dessas pessoas que não estão seguindo as orientações. No primeiro momento, a gente se estranha e acha assim, Nossa, mas Paulo está pregando que a gente se separe das outras pessoas. Ele não está fazendo isso como uma medida de discriminação, mas apenas como uma medida de alerta. Então, na verdade, quando ele está pedindo para que se separe dos irmãos, ele está pedindo para que a gente mantenha, né? Então, um comportamento de alerta, de orientação para as pessoas. E o que será que ele quis dizer com esse andar desordenadamente? Então, nós vamos ver lá na... Que lá na frente, no próprio Evangelho, ele explica assim, na própria carta que ele escreveu para os Tessalonicenses. Ele diz assim, Por quanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, segundo Paulo aí, andar desordenadamente é não trabalhar, é fazer coisas vãs. Coisas vãs são coisas vazias, inúteis, coisas sem valor, coisas ilusórias. Então, ele percebe que, mesmo naquele tempo, algumas pessoas já se preocupavam com coisas que não têm valor, coisas que não têm importância, ao invés de se preocupar com as coisas que realmente têm importância. Então, quando ele está dizendo assim, as pessoas que estão andando desordenadamente, ele está explicando, então, que são as pessoas que estão no ósseo, ou seja, que não estão trabalhando, que não estão se ocupando, que não têm nenhuma atividade produtiva. E pessoas que dão valor a coisas que não têm importância. E, muitas vezes, isso acontece também no nosso dia a dia. Na atualidade, nós também, muitas vezes, perdemos tempo com coisas que não têm importância. Quantas vezes a gente não perde aí, horas e horas e horas, assistindo a programas de televisão que não acrescentam nada à nossa vida? Ou conversando com as pessoas, batendo papo, fazendo fofoca, fazendo intriga, que são coisas vãs, são coisas inúteis, vazias, que também não acrescentam nada à nossa vida. Então, muitas vezes, a gente fica sonhando, acordado, querendo coisas, ou desejando coisas que também não trazem nada de valor para a nossa vida, para a nossa vida, principalmente espiritual, que é esse o aspecto que nos importa hoje, e é isso que a gente tem que conversar e falar nessa palestra de hoje. Então, quando o Paulo está dando essas orientações, ele quer chamar a atenção para que as pessoas comecem a pensar nas suas atitudes, no seu comportamento, naquilo que faz no dia a dia, para que comecem a perceber aquilo que tem valor daquilo que não tem valor, aquilo que é realmente útil daquilo que não tem utilidade ou que não contribua para a nossa evolução e para o nosso crescimento espiritual. Então, continuando lá no Evangelho, ele fala assim, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Então, ele fala assim, eu já dei o exemplo, quando ele pede para as pessoas imitarem, ele está dizendo assim, eu já dei o exemplo de como devemos nos comportar. então, não percam tempo pensando em outras coisas ou fazendo outras coisas, sigam o exemplo que eu já passei para vocês. Então, o exemplo é a melhor de todas as lições, é a melhor de todas as orientações que nós podemos dar para as outras pessoas. se nós realmente queremos convencer alguém sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, sobre a nossa ética, sobre tudo que nós temos de valor, é através dos nossos exemplos. Então, mais do que palavras, quando ele fala aqui, convém imitar-nos, ou seja, é útil que vocês sigam o exemplo que eu dei, porque o exemplo, ele, mais do que convence, ele realmente passa a credibilidade sobre as palavras que são dadas e pelas palavras que são ditas. Então, mais do que palavras, nós temos que buscar os exemplos e os comportamentos para verificar se aquilo, de fato, é útil e é bom e é agradável. Então, aí vem a frase principal do tema de hoje, do Aulas da Vida, que é, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, Paulo, ele diz assim, que ele não come de graça o pão que algum homem tenha trabalhado e realizado com o seu esforço a aquisição desse bem, mas que ele trabalha também para dia e noite, inclusive, para que não seja pesado para ninguém. Então, o que ele está dizendo? Eu estou dando o exemplo de que não é só através das palavras, mas também é através das ações que nós convencemos das pessoas e que isso vale para as questões mais simples do dia a dia, até como ele diz aqui, como o fato de você trabalhar para pagar a sua própria alimentação e a sua própria refeição e pagar as suas próprias despesas. Então, ele mostra que ele, apesar de estar orientando as pessoas, de estar à frente e de estar na... Ele também trabalha, ele também cumpre com as suas obrigações, ele também tem os seus deveres e não apenas a pregação e não apenas as palavras, porque senão elas se tornariam vazias, porque é pelo exemplo que ele demonstra exatamente que ele procura ser útil em todas as... em todos as suas... em todos os aspectos da sua vida. E é por isso que ele fala para não sermos pesados a nenhum de vós, ou seja, eu não quero ser um peso para ninguém. Então, se nós formos pensar no nosso dia-a-dia, essas são as palavras que devem se fixar na nossa mente para que a gente não seja um peso para ninguém no dia-a-dia. É importante que a gente procure ser útil na medida das nossas possibilidades e que a gente procure a cada dia se esforçar para que a gente se torne a vida das pessoas à nossa volta mais leve. E se a gente for, então, complementar essa questão que Paulo está nos trazendo com o que a doutrina nos traz, eu tenho aqui no livro dos Espíritos, na questão 680, quando Kardec pergunta para os Espíritos não há homens que estão na impossibilidade de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? Então, Kardec está questionando os Espíritos se existem pessoas que por conta das condições que estão vivendo, elas não tenham condições de ser úteis, que elas não tenham, então, como praticar ou como realizar qualquer atividade que seja benéfica até mesmo pelas suas limitações. Então, vamos pensar aí numa pessoa que esteja doente, acamada, nessas condições, será que ela tem como ser útil ou como, ela não tem como trabalhar no que quer que seja? Então, será que a existência dessa pessoa então é inútil? E aí os Espíritos nos respondem o seguinte, Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Não quer que cada um seja útil, ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, se nós formos refletir melhor sobre essa questão, ele está dizendo assim que sempre nós temos a possibilidade de fazer alguma coisa de útil que está dentro do nosso alcance realizar alguma coisa de útil. Então, mesmo que eu esteja doente, que eu esteja na cama, eu posso conversar com as pessoas, eu posso contar um pouco sobre a minha vida, eu posso dar testemunho de bons exemplos, e eu posso ter uma palavra amiga, ter uma palavra de fé, ter uma palavra de confiança. Então, mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja acamado, mesmo que eu esteja impossibilitado de realizar grandes trabalhos ou grandes atividades, eu posso realizar aquilo que a gente tem de mais importante, que é uma palavra de afeto, que é uma palavra de carinho, que é uma boa intenção que nós podemos desejar para alguém, nós podemos orar por alguém. Então, todos nós temos alguma maneira de ser útil ao próximo. Então, se nós olharmos as pessoas que estão à nossa volta, nem sempre a gente tem a oportunidade de levar a elas uma palavra de incentivo, de encorajamento, nem sempre a gente tem uma palavra com um firme propósito de amparar e de incentivar, muitas vezes a gente só critica, condena e pede a oportunidade de ser útil, como mostra aqui o livro dos Espíritos, que a nossa existência, por mais limitações que nós tenhamos, nós podemos de alguma maneira, dentro das nossas condições, ter alguma utilidade, ou seja, nós podemos praticar o bem de alguma maneira. A caridade não é apenas material, não é apenas levar um cobertor, não é apenas levar um prato de comida para quem está precisando, é talvez levar uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, muitas vezes ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, muitas vezes, nós não precisamos nem sequer abrir a boca para falar nada, nós simplesmente temos, a gente tem que abrir os nossos ouvidos para ouvir o que as pessoas carregam de peso dentro das suas almas, e com uma pequena palavra de incentivo, trazer o alívio para almas que estão sofrendo. Então, todos nós temos condições de praticar essa caridade que é a caridade do amor, do respeito, da tolerância, da compreensão e da palavra de carinho. Então, todos nós podemos olhar para as pessoas que estão à nossa volta e tentar fazer um pouco melhor. Então, se nós formos pensar dentro de casa, é o filho que pode lavar a louça para ajudar uma mãe que está super atarefada, é uma mãe que vai cozinhar com carinho e com amor para que seus filhos sejam bem alimentados e que eles possam ter bons resultados na escola, é o pai que, apesar de chegar cansado do trabalho, ele ainda vai ter um pouco de tempo para explicar um exercício para um filho que esteja com dificuldade na escola. Então, é o mesmo filho que também vai ajudar a colocar o lixo na rua, que vai ajudar a varrer um quintal, que vai, enfim, um, aliviar um pouco as tarefas que a outra pessoa às vezes está carregando sozinho. Então, se nós formos pensar dentro de casa, cada um de nós tem a oportunidade de trazer um pouquinho de alívio, um pouquinho de tranquilidade, às vezes até um pouquinho de paz dentro do lar, quando não reclama de tudo, quando não briga sobre tudo. Então, imagine, quando, se você está lá sentado para o almoço, ninguém está reclamando da comida, ninguém está reclamando que está faltando sal, ninguém está reclamando que está faltando tempero, que poderia ter outro tipo de comida, que poderia ter outro tipo de coisa. Então, tudo se reflete na nossa volta. Então, quando a gente diminui as reclamações, quando a gente tem mais compreensão, tudo à nossa volta fica mais suave, fica mais leve, fica mais solto, porque nós aí vamos exercitar essa compreensão e esse desejo de que se mantenha a paz dentro do nosso lar. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade em ter um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, é porque exige que cada pessoa que compõe esse núcleo familiar contribua aliviando as dificuldades que estão presentes no nosso dia a dia. Todos nós temos problemas, todos nós pegamos trânsito, temos um dia difícil, temos pessoas que reclamam, temos cobranças de outras pessoas. Mas, se nós procurarmos, como o estudo de hoje nos orienta, para a gente não ser um problema na vida das pessoas, a gente não vai levar problema para as pessoas, a gente vai tentar procurar resolver os nossos problemas. É muito importante que, dentro do nosso núcleo familiar, a gente procure exercitar, então, esse carinho, esse amor, esse alívio que a gente pode trazer para as nossas relações. eu lembro uma vez que eu estava viajando e sentado numa mesa com vários casais recém-casados, tinham pelo menos três casais recém-casados, e eles estavam falando das dificuldades de se adaptar, que a festa do casamento é muito boa, porque é muita alegria, as pessoas bebem, elas se divertem, elas curtem, mas que depois, quando as pessoas vão de fato morar juntas, é que começam a aparecer as primeiras dificuldades. E uma das coisas que um dos casais falou, que eu achei muito interessante, eles disseram assim, a nossa principal dificuldade é que tanto eu quanto ela a gente trabalha, então, o marido, o recém-casado, estava falando assim, olha, tanto eu quanto ela a gente trabalha, e aí quando chega em casa a gente está cansado, está com dificuldade dificuldade de ver quem vai fazer o que, quem vai limpar o que, quem vai organizar o que, então, nós ainda estamos numa fase que nós ainda estamos nos adaptando, né, à vida de casado e se adaptando às tarefas domésticas, né, que eles estão dividindo. E aí eu pensei, esse é um bom exemplo para a gente ver como hoje os casais estão começando a se colocar um no lugar do outro, né, está um fazendo para o outro o que gostaria que o outro fizesse para, né, então, aquela máxima do Evangelho de Jesus que diz, né, não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito para você, né, então, amar ao próximo é não fazer aquilo que você não gostaria que fosse feito para você, né, então, você procura fazer aquilo que você gostaria que fosse feito para você e você deixa de fazer aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. Então, nesse sentido, você vê que os núcleos familiares já estão se formando com uma nova perspectiva que é a da colaboração em que cada um, né, cada parte desse casal, né, eles vão se unir e vai um ajudar o outro para que a vida de ambos seja mais leve, seja mais suave, né, então, não vai sobrecarregar a esposa com as tarefas de casa, também não vai sobrecarregar o marido com as despesas e as contas da casa, mas um vai estar ajudando ao outro. E eu percebi que essa preocupação foi a de apenas um casal, que os outros dois casais estavam seguindo ainda aquele modelo tradicional do marido que vai trabalhar fora e deixa tudo para a esposa, né, então a esposa além de trabalhar fora também, né, de também dividir as despesas e as contas, ela acaba assumindo no papel de organizar, limpar, lavar, cuidar, cozinhar, então acaba sendo a dupla jornada, né, depois quando vem os filhos, a tripla jornada de trabalho, então nós percebemos que ainda tem uma resistência das pessoas em mudar o seu núcleo familiar para trazer então essa maior colaboração e maior participação entre as pessoas. Então é isso que a gente tem que refletir, né, se eu não estou sendo um peso para as pessoas no sentido de que eu sou omisso, eu deixo de fazer a minha parte porque tem alguém que está fazendo, né, então eu não me preocupo em pagar as contas, eu não me preocupo em ajudar a pagar as contas porque eu sei que tem alguém que está pagando as contas, eu não me preocupo em limpar aquilo que eu sujo, eu não me preocupo em manter as coisas organizadas porque eu sei que tem alguém que está fazendo isso e aí eu estou sendo um problema na vida das pessoas porque ao invés de ajudar, eu estou trazendo mais trabalho para as pessoas que estão à minha volta. Então é nesse sentido que a gente tem que começar a refletir, né, como é a nossa relação dentro de casa tanto entre marido e mulher, entre esposo e esposa, mas também entre irmãos, entre pais e filhos e filhos e pais. Então, como é que essa relação está sendo dosada nesse sentido de ajudar, de aliviar, de trazer soluções e não só problemas e não só usufruir o que tem de bom. Então, nesse sentido, eu trouxe também um texto, um pequeno texto que eu peguei no livro Minutos de Sabedoria, né, que é lá do Pastorino, que ele traz na lição 231 uma orientação para nós. Ele diz assim, não deixe de manifestar gratidão aos membros de sua família, aos amigos e conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum que consiste em dizer muito obrigado que estamos falando. É de gratidão continuada, demonstrada em nosso exemplo pelo fato de eles nos cercarem com seu afeto e contribuírem para nosso aperfeiçoamento com sua ajuda e até com suas incompreensões. Então, nós temos que ser gratos às pessoas que estão à nossa volta, tanto de sangue, né, irmãos, pais, como também a nossa família espiritual, aquela que não é pelo laço de sangue, mas também é pelo laço de afeto, que são os amigos, que são os conhecidos, que também formam a nossa família. Então, as pessoas que estão à nossa volta, a gente tem que ser agradecido a elas, não só por palavras, mas principalmente pelo nosso exemplo de carinho, de afeto, de respeito. Então, se nós procurarmos contribuir para as pessoas que estão à nossa volta com o nosso melhor, nós vamos ajudar na evolução de cada ser. Então, o pai que quer realmente que seu filho cresça, deve mostrar a ele exemplos de amor, de respeito, de tolerância, de gratidão, de compreensão. É pelo exemplo que nós vamos educar os nossos filhos. E os nossos filhos também vão demonstrar o amor e o afeto que tem por nós, também por esse respeito, por essa compreensão que eles vão demonstrar pelas atitudes do dia a dia. Do simples fato de você pegar um prato, uma louça que está em cima de uma mesa e levar para a pia para ser lavada, até coisas mais complicadas. Então, a nossa gratidão às pessoas se manifesta nas atitudes mais simples que nós temos. E mesmo quando as pessoas não demonstram, como aqui ele fala, com sua ajuda, tendo as suas pequenas incompreensões. Então, mesmo quando as pessoas nos questionam, elas perguntam, elas querem saber, elas têm dúvidas, mesmo quando as pessoas às vezes elas aparentemente nos provocam com as suas perguntas, é no sentido de nos ajudar a crescer. E é nesse sentido que nós devemos buscar, então, agradecer às pessoas que estão à nossa volta por nos fazerem refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes. Eu lembro que é muito comum quando a gente vê pais e filhos, principalmente criança pequena, que as crianças perguntam assim, mãe, mas por que você está fazendo isso? mãe, por que você está fazendo aquilo? Pai, por que você tratou aquela pessoa daquele jeito? Então, eles estão nos avaliando, estão nos observando e nos fazem rever as nossas atitudes, os nossos comportamentos no dia a dia, nas coisas mais simples. Então, é para isso que nós estamos matriculados aqui na vida terrena, é por isso que nós estamos nesse curso intensivo que é a vida aqui na Terra, para que a gente possa aprender não só as grandes lições, mas também as lições pequenas que estão no nosso dia a dia. eu espero que o tema de hoje tenha contribuído para que cada um de nós possa pensar um pouquinho sobre as palavras que tem usado para falar com os nossos amigos, familiares e parentes no dia a dia, que os nossos gestos, as nossas atitudes, enfim, tudo aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, por mais pequeno e insignificante que pareça, se isso está sendo um peso para as pessoas que estão à nossa volta ou se estão sendo um motivo de alívio, um motivo de felicidade e de tranquilidade. Que possamos então buscar nessa reflexão de hoje um melhor diálogo e que nós possamos de fato uns ajudar aos outros nesse crescimento e nessa evolução que cabe a cada um de nós. Então, se nós refletirmos sobre tudo que a gente faz no dia a dia, nós vamos com certeza caminhar para que nós possamos ser uma bênção na vida das pessoas e não um estorvo na vida das pessoas. Que as pessoas possam lembrar da gente com carinho, com afeto, com amor, porque elas vão lembrar de todos as pequenas gestos de afeto, de carinho, de amor que nós espalhamos no nosso dia a dia à nossa volta. E que Jesus então nos ajude nesse propósito e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado.